O que é essa busca de maior representatividade da mulher, da mulher negra e tal? O que é? Não é uma questão, gente, é um grupo, é o politicamente correto, é o mimimi. Não, nós estamos falando de democracia. A palavra-chave aqui é democracia. A democracia exige que o país seja representado. E é uma distorção da democracia ter tantos homens no comando, tantos homens brancos no comando de todos os espaços de poder. É contra isso que se luta para aperfeiçoar a democracia. A democracia não é um retrato na parede, é um movimento. Ela tem que cada vez ficar mais democrática. E foi isso que o presidente Lula falou durante a campanha e inspirou durante o momento da subida na rampa. E aí a gente vai ter um pleno retrocesso, dois retrocessos. Primeiro, o retrocesso de, pela primeira vez em 17 anos, vai ser uma única mulher no Supremo. Isso é uma volta muito grande no tempo. E segundo, a lista tríplice. A lista tríplice foi um avanço, não é uma coisa corporativa. Foi um avanço. Passa por muita discussão interna. Há uma campanha dentro com discussões, debates, para que sejam escolhidos. A Luisa Frischheisen, ela foi escolhida três vezes para a lista tríplice. E ela foi, na última vez, no primeiro lugar. Então, ela é conhecida e reconhecida pelos seus pares como qualificada. E ela não teve uma chance. Ela não foi nem chamada para conversar com o presidente Lula. Isso é que dói. Porque não é que as mulheres estão fora, é que as mulheres sequer foram cogitadas. E as mulheres sequer foram cogitadas. E as mulheres sequer foram cogitadas.